Secretário de Estado, Sr. Ministro, discutimos nesta segunda parte da nossa audição o requerimento que o PCP acabou de apresentar a propósito do ato de vandalismo cometido sobre a Rocha 2 de Piscos, na qual está representada uma figura humana com mais de 100 mil anos e o requerimento ao qual o Partido Social Democrata se associou e votou favoravelmente por entendermos que é uma matéria muito importante e à qual devemos estar associados. Os factos ocorreram em 25 de Abril e foram denunciados posteriormente a 28 de Abril pela Fundação. Este requerimento, quando dá entrada, ainda não tínhamos dados concretos, no entanto, foi noticiado a Constituição de dois erguidos pelo que o Grupo Parlamentar do PSD vai acompanhar de perto o desenvolvimento de todo o processo, que está neste momento entregue às entidades competentes e bem entregue, na nossa opinião, e a questão que nos preocupa, Sr. Ministro, prende-se com as medidas que estão ou vão ser tomadas para a conservação e preservação deste património arqueológico único, importantíssimo para a região, para o Val do Coi, para toda a região, mas também para o nosso país. E importa saber, Sr. Ministro, quais as medidas a implementar para o futuro, no sentido de minimizarmos estes atos de vandalismo, como o que ocorreu, e assim evitarmos futuros danos num património notável, que faz parte do património mundial da Unesco desde 1998. E Sr. Ministro, questionava-lhe se já fez algumas recomendações à nova Administração, que entretanto irá tomar posse, ou se pensa ter alguma intervenção mais próxima e direta nesta situação, para cautelarmos futuras situações, como a que ocorreu com esta pintura rupestre, que é um património de todos nós e que a todos nós nos preocupa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, por responder.